Sr. Presidente, Srs. Deputados, nesse momento de comoção nacional em torno da morte do cinegrafista da Rede Bandeirantes, Santiago Andrade, atingido covardemente por um rojão durante uma manifestação popular na semana passada no Rio de Janeiro, a bancada do PPS e a direção nacional do partido manifestam total solidariedade à família, seus amigos e companheiros da imprensa. Quero ressaltar que o PPS, desde o tempo do PCB, sempre apoiou e esteve junto das manifestações populares por entender que somente a mobilização da sociedade é capaz de impulsionar saltos de desenvolvimento social e de direitos humanos no país. No entanto, o partido sempre repudiou o uso da violência e da barbárie em manifestações populares. Na ditadura, por exemplo, o PCB da qual o PPS é herdeiro, se recusou a trilhar o caminho equivocado da luta armada. A democracia é construída com debate, troca de ideias, respeito ao contraditório e busca de consensos. Existem momentos na vida do país e passamos por uma dessas fases onde são necessárias manifestações duras com reivindicações fortes frente à inanição e incompetência do governo da presidente Dilma para prestar com o mínimo de qualidade os serviços públicos. No entanto, esses movimentos precisam ser pacíficos. O emprego da violência e a intransigência são um caminho sem volta para o fascismo e o obscurantismo. O PPS espera que os responsáveis pela morte de Santiago Andrade sejam punidos e que as manifestações sejam bem-vindas e que prossigam sempre pautadas em ideias e em reivindicações justas. Não é com rojões, paus, pedras ou armas contra a polícia ou contra a imprensa que se constrói um país melhor. Neste ano, temos eleições e várias respostas podem ser dadas nas urnas, principalmente para aqueles que primeiro fingiram não ver, depois minimizaram o movimento que tomou as ruas do país e agora, diante da morte de um jornalista, querem fazer demagogia. Era isso, Sr. Presidente.